E vamos para os episódios 5 e 6 de Flores de Sangue. Por ela ter fugido pra fazer a prova, ele a tranca no quarto. A rapaliga que a avó dele convidou pra casa deles a fim de fazer ele se casar com ela, finge que está doente pra poder continuar na casa. Quando chega a noite, ela vai até o quarto de Dilan e pede que ela ajude a dar uma volta no jardim, porque tá passando mal. É tudo fingimento. Então, ela leva Dilan para um lugar onde tem um buraco e a empurra. Ela acha que sua vítima vai ficar lá até morrer. Amanhece o dia e eles não encontram a noiva no quarto. A avó diz que o casamento tá cancelado, mas Baran decreta que vai se casar naquele dia de qualquer maneira. Sai à procura da noiva, fala com inseguranças e um deles diz que viu a rapaliga passeando no jardim com Dilan no dia anterior. Então, ele vai tomar satisfação com ela e depois vai em busca da nossa protagonista e a encontra. Tudo está preparado para o casamento. Baran vai ao quarto de Dilan e a encara. Suas pupilas ficam dilatadas. O casamento acontece sem enrolação. Depois, uma das funcionárias da mansão leva a esposa de Baran até o quarto dele e diz que está tudo pronto. Dilan só sabe chorar, com medo do que está por vir. Baran entra no quarto e começa a fazer um striptease. Ele começa a tirar peça por peça de roupa, olhando para Dilan. Os dois se encaram. Ela tá com muito medo. Afinal, ele é o inimigo da família dela. Mas ele não encosta nela. Diz que ela não merece nem respirar o mesmo ar que ele. Quanto mais tocá-la. A irmã de Dilan vai visitar o rapaz que foi atropelado. O que ia ajudá-la quando ela caiu no muro e machucou o pé. Mas ele perdeu a memória e não lembra quem ele é. Então, ela diz que vai ajudá-lo. E já temos aí um segundo casal se formando. Baran tá sempre com fogo nos olhos. Ele gosta de ficar criando momentos de tensão. Uma das funcionárias da mansão dá o telefone dela escondido pra Dilan. Mas o chefe, que é muito esperto, pega no flagra. Mas ainda deu tempo da protagonista falar com a família dela. E pedir pra mãe adotiva levar as coisas dela pra mansão. Afinal, ela já tá há muito tempo com essa roupa. Mas a avó de Baran, avisada pela intrometida, manda queimar as coisas de Dilan. Mas ela chega na hora e fica desesperada. Afinal, ela não quer aceitar nada da família de Baran. E vai ter que passar mais um tempo com essa roupa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei. Isso ajuda demais. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho